Olá pessoal, não é a primeira e também não será a última vez que falo sobre liderança neste canal. Desta vez busquei informações no site administradores.com. Nove em cada dez empresas brasileiras têm funcionários com espírito de liderança. O problema é que o desenvolvimento dessa característica acontece de forma muito rápida. E muitos desses com espírito de liderança assumem a chefia sem preparo e prejudicam a empresa. O líder é quem os funcionários procuram quando há um problema. Se ele não estiver preparado, desmotiva a equipe. Conheça agora algumas características que indicam a falta de preparo de um líder. Primeira, não se comunicar bem. A comunicação é o principal pilar da liderança. O líder precisa saber se comunicar sem causar medo nas pessoas. Ele é o responsável por fazer a ponte entre os colaboradores e os responsáveis pela empresa. E precisa ser capaz de se comunicar em qualquer situação. Segunda característica, ser desmotivado. Pior do que um funcionário desmotivado é o líder desmotivado. Por isso, o líder deve ser motivador para dar segurança aos funcionários para que eles tenham um melhor desempenho. Terceira característica, ser estressado. Líder estressado desanima a equipe. É preciso estabilidade emocional para lidar com pessoas. Estresse é questão médica. Prejudica a equipe e a própria saúde. Quarta característica, falar muito e ouvir pouco. Um líder precisa saber ouvir seu funcionário, mesmo que seja algo negativo. Deve falar o necessário, sem exagerar nas reclamações ou elogios e cobrar apenas quando for preciso. Quinta característica, ser manipulador. Há muita diferença entre influenciar e manipular. Muitos líderes manipulam seus colaboradores com agressões verbais e ameaças. O líder deve saber influenciar seus funcionários para o que é bom para a empresa, sem obrigá-los a isso. Sexta característica, ser mandão. Liderar não é mandar. O líder não precisa provar a sua força e nem dar ordens o tempo todo. Deve dar liberdade aos funcionários e deixar que eles assumam suas responsabilidades. Deve ser maleável e saber mostrar as prioridades. Sétima característica, esquecer-se dos outros. O sucesso de uma empresa não depende só do líder, mas de toda a equipe. O bom líder consegue unir a equipe, mantê-la motivada e reconhecer a importância e o valor de cada pessoa. Oitava característica, ser arrogante. Pessoas arrogantes não são respeitadas e afastam as outras. Para controlar, não precisa desrespeitar ou desmerecer os funcionários. Um líder humilde mobiliza a equipe e alcança os objetivos. Muitas vezes, ele precisa esquecer que é líder. Nona e última característica, desequilíbrio emocional. Um líder geralmente é muito atarefado e tem que assumir diferentes posturas em diferentes situações, dentro e fora da empresa. Ele também precisa estar emocionalmente preparado para isso. Liderança se aprende na prática, mas o preparo emocional é fundamental. Não será um bom líder quem não é um bom funcionário. Liderança não é apenas no ambiente de trabalho, mas em todas as áreas da vida. Um problema em casa não pode influenciar o trabalho. Geralmente, bons líderes também são bons filhos, bons pais, boas mães, bons amigos, bons maridos e boas esposas. Meu nome é Vorleng Marans, sou professor universitário. Tchau, tchau.